E aí galera, tudo em ordem com vocês? Aqui quem fala é o Everton e sejam todos bem-vindos ao meu canal Loucos por Android. Nesse vídeo estarei trazendo uma super promoção da Banggood nesse Black Friday, que vai ter no dia 23 até o dia 25, se eu não me engano. Mas tem cupons de desconto que vão até o dia 30 de novembro. Eu vou deixar principalmente de smartphones, que a galera mais curte. E na tela do computador você vai ver que eu separei alguns links, que são referentes a produtos eletrônicos, promoções de frete grátis, parcelamento sem juros no cartão. E eu vou mostrar para vocês tudo certinho, beleza? Mas antes eu peço o seu like, deixa o seu like que me ajuda muito, não custa nada, é muito rápido. Eu estou te ajudando e você me ajuda também. Se inscreve no canal, ative as notificações, que sempre que tiver novos vídeos no canal, você terá em primeira mão. Então vamos lá para a tela do computador, vou mostrar alguns links da hora aqui, bem top, para nós brasileiros. O primeiro aqui é referente ao Black Friday 2018, que tem produtos com até 80% de desconto. E ainda você pode parcelar em até 6 vezes no cartão sem juros. Isso é uma coisa muito legal, que muita gente às vezes não tem condições de comprar à vista. Então pelo cartão de crédito já vai ajudar pra caramba. E aqui está escrito amanhã, mas eu vou postar o vídeo nesse dia 22 de novembro, né? E vai ter uma live da Banggood. E pelo que eu fiquei sabendo, vai ter sorteio até no Pocophone F1, então fiquem ligados aí no canal. Nessa parte, temos algumas abas, como o mais vendido, Xiaomi Pocophone F1. Então você vai ter um cupom de desconto muito top, que você pode utilizar na hora da compra. Você pode utilizar esse daqui, do Xiaomi Mi 8. Esses dois são os mais vendidos do momento. E lembrando que o link para a compra deles vai estar na descrição com o cupom, beleza? E aqui tem outros modelos e tal, né? Isso é bem legal, que você pode clicar e abrir. São smartphones dessa faixa de preço, de R$500 a R$750, que vai ficar muito barato aí pra você comprar. Smartphones muito legais. Aí aqui seria smartphones da categoria de R$1.000, R$1.500 e até R$2.000. E mais outras opções aqui, você pode comprar smartwatches, capinhas, cabos e carregadores, ó. Sorteios exclusivos para o Brasil, igual eu falei, vai ter um sorteio. Então clica aqui pra participar e você pode ganhar um Pocophone F1. Imagina você ganhar esse top de linha, mano. Nossa, aí vai ser show de bola, hein, mano? E aqui tem a parte de ofertas exclusivas pelo app. Dá pra você comprar com frete grátis. Tem produtos que estão com frete grátis pro Brasil. E outras promoções aqui também, ó. Caixinha de som, soundbar, fone de ouvido. Cara, tá tudo em promoção. Olha o tanto de categorias com promoções. 55%, desconto, 50%, 30%, 40%. Só entrar nesse link e vai ser o primeiro da descrição, beleza? O primeiro link aí vai ser esse daqui que eu estou mostrando agora pra vocês. Então aproveita aí que é a sua chance de comprar um produto eletrônico com super desconto. Legal. Aí tem esse outro link que são ofertas relâmpagos, ó. Que dá pra você comprar produtos com preço mixaria, cara. Mixaria mesmo. Olha esse carrinho aqui, controle remoto com LED e tal. A pessoa conseguiu comprar por 39 centavos. Não é todo mundo que vai conseguir, são poucas peças que tem. E você tem que ser muito rápido e aproveitar. Por exemplo, nesse momento tinha essa promoção, mas já foi tudo. Daqui 58 minutos vai ter essa promoção, ó. Tablet por 39 centavos. Logicamente que no dia 22, quando eu vou estar postando vídeo, vai estar tudo atualizado. E não vai ser esses mesmos que eu estou mostrando agora. Mas é só pra você ter uma noção de que produtos e os preços que estão cobrando aí por eles, ó. Imagina, um tablet e você paga 39 centavos. É coisa de louco, né? Tem aqui, ó. Por exemplo, o Leofone Armor 5, que eu já trouxe aqui no canal. 39 centavos também. Logicamente, não é todo mundo. Você tem que ficar muito em cima pra conseguir comprar por esse preço. Que é muita gente tentando ao mesmo tempo. E além disso, né? Ainda tem esses outros produtos que vão aparecendo embaixo também. E outras ofertas aqui, ó. Smartphones, ó. Com preço show de bola. Esses smartphones Zenfone 4 Max, cara. Tá vendendo pra caramba. Porque é um smartphone muito barato, ó. 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento, quad-core, 4.100 mAh de bateria por somente 388 reais. É muito barato. Vai por mim. Vale a pena o investimento. Esse link já é referente a só produtos eletrônicos, ó. Por exemplo, aqui o Mi 8 com esse cupom bem top. O Pocophone F1. Zenblaze Plug, que seria Smartband. Fones da Xiaomi. E também tem outras promoções que você pode ir conferindo aí e ver qual que é a melhor pra você. Aí tem também a parte de frete grátis. Você pode ver aqui, ó. Para o Brasil e Estados Unidos. Não são todas as categorias que vão entrar. Então é importante prestar atenção nisso. Porém, uma coisa que eu reparei. Que o valor do frete abaixou pra caramba. Num smartphone, por exemplo. Eu fui ver. Eu achei desse Zenfone 4 Max mesmo. Estava R$ 22,00 só o frete, ó. Ó, como vocês podem ver, ó. R$ 22,00. Eu envio direto pro Brasil. Então tá muito barato. Mesmo não ser no frete grátis, ainda vale a pena. Porque o frete tá muito baixo. E aproveitar que agora na Black Friday que vai ter essas promoções, né. E tem essa página aqui do PayPal também. Que você pode comprar com super desconto aí. Com 10% off. Produtos eletrônicos aí como smartphones, pendrives, smartbands aí. Se você comprar pelo PayPal, utilizar esse cupom de desconto vai ser show de bola. E fora isso, tem os cupons que eu sempre trago aí pra vocês. Que também vão estar todos na descrição. A maioria é de smartphone da Xiaomi. Que é o que o pessoal mais curte, beleza? Tem muito cupom aqui pra você aproveitar. E se tiver algum cupom específico aí que você queira e não tenha aqui na descrição. Deixa nos comentários aí que eu vejo com algum representante da loja. E se consigo esse cupom pra você, beleza? Então é isso galera, espero que vocês curtam. Aproveite, essa é a oportunidade de você comprar um novo smartphone. Ou um novo produto eletrônico aí que você estava querendo há um bom tempo. E nem sempre tinha promoções, né. Então nesse momento está tendo uma super promoção aí na Banggood. Aproveite pelos links abaixo. Então é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui!